Bom, está começando mais uma aventura aqui no Auto News, como você está vendo hoje com a Mitsubishi, então todas essas caminhonetes aqui que vão nos acompanhar por uma expedição lá pela Serra da Canastra. A nossa viagem começou há exatamente 26 horas lá em Campo Grande, quando a gente embarcou de carro até Campinas. De Campinas a gente pegou um ônibus e veio até Catalão. Aqui perto é a fábrica da Mitsubishi, de onde saíram essas caminhonetes. Todas zerem, mas zero, zero mesmo. A gente pegou as caminhonetes todas com plástico, então são todas bem nozinhas. A gente agora percorre cerca de 450 quilômetros até chegar no começo da Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. E aí começa a nossa aventura que você acompanha agora com a gente. Nosso animado grupo é formado por uma turma acostumada a expedições. Em comum, todos são amigos do organizador dessa aventura, Renato Perotti, um dos nomes fortes do Rali dos Sertões. E é quem organiza os horários e caminhos que o grupo vai trilhar. Na nossa picape estão os amigos e compadres, Silmar e Luciana Ribas, que moram lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e participam pela primeira vez de uma expedição assim. Tudo ajeitado, carros adesivados, hora de colocar o comboio em movimento. Por um bom asfalto saímos pela BR-050. Dá gosto ver as picapes assim, todas juntinhas. Primeira parada do comboio nesse nosso trecho de asfalto ainda, até chegar, propriamente dito, à Serra da Canastra. Caminhonetes toda parada aqui, são 27 ao todo. A gente está no posto de gasolina, não tem necessidade de abastecer, agora é só a gente dar uma repostura aqui no corpo, né? Hidratação, comer alguma coisinha e continuar a nossa viagem que está bem bacana. Comboio novamente em movimento, o grupo avança pela estrada rumo a Delfinópolis, cidade que será o nosso ponto de partida para a aventura na Serra da Canastra. Bom, e para a gente chegar agora a Delfinópolis, a gente vai atravessar uma balsa aqui no Rio Grande. Lá, finalmente, é o nosso ponto de descanso de hoje, para que a gente possa continuar amanhã a nossa jornada. Todos os caminhonetes aqui já descendo aqui, para entrar na balsa e a gente fazer essa travessia. Bora lá? Bora lá? Tchau, tchau. O primeiro dia da Missão Canastra deu seus últimos suspiros. Hora de descansar. Pessoal, está começando realmente o nosso primeiro dia nessa expedição, nessa Missão Canastra. Até agora foi só deslocamento, né? A gente passou pelo asfalto, passamos pela balsa, que foi muito bacana, né? É uma experiência diferente. Mas agora é a hora da gente realmente pegar a nossa trilha para começar a aventura. O pessoal já está preparando as caminhonetes, todo mundo colocando, né? Ajeitando o melhor possível a bagagem dentro do carro. Aí tem o problema da poeira, que a gente tem que embalar as malas, né? Deixar tudo bem certinho para não ter nenhum tipo de problema. Olha a Sheila aí dando um jeito na mala, ó. Ela está só ensacando a mala, né, Sheila? Isso é medo de pegar a poeira, né? É. É. Está tudo bem embaladinho, bem tranquilo. Nós estamos em 27 caminhonetes. Tá? E é uma expedição bacana. E a partir de agora, realmente, a gente vai para a trilha, que é o que interessa. Aí, ó. O pessoal todo já ensacando as malas, que a poeira é brava no caminho, né? Poeira é brava. Quem já é mais veiaco aí de expedição sabe disso, ó. Mala tem que estar assim, ó. Mesmo assim entra poeira. Mesmo assim entra poeira. Porque, e outra lenda, né? Capota marítima de caminhonete é só para realmente, parece que junta mais pó lá dentro do que fora, né? Não tem jeito. E você é o caçula da missão? Você é o gigante da missão? Está gostando? Estou gostando. Já falou no rádio? Já. Falaram que você veio dormindo a viagem toda, pô. É. Dormiu mesmo? Não. Agora você vai ficar acordado? Sim. Bem acordado? Sim. Você vai pilotar ou não? Está com a carteira em dia na mão já ou não? Não, porque eu não tenho idade. Ainda não tenho idade? Sim. Tá bom, então. Se tivesse, estava no comando, né? Olha o Arudão aí. Esse é o cara. E aí, tudo tranquilo? Bom dia. O pessoal está dando muito trabalho até agora ou não? Não, nenhum. O trabalho nem começou, né? Agora que vai começar, né? É. Agora que começa, né? Agora que apareça alguma coisa para a gente fazer. Ainda não tem graça, né? Nem conta, só diversão. Não, mas quando começar poeira tem. Vocês vão ter que diminuir um pouco a velocidade. Vocês vão começar a dar trabalho para a gente. Quase parte, né? Pode. Os aventureiros todos ansiosos por ligar o 4x4 das picapes começam o dia. Pelas trilhas empoeiradas, as picapes avançam. O Parque Nacional Serra da Canastra é um dos mais importantes do Brasil. Nele estão dezenas de cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego. Os expedicionários seguem e passam pelo Condomínio de Pedras, com formações cuidadosamente desenhadas pelos ventos e chuvas ao longo de milhares de anos. A subida continua e é cercada de belas paisagens. Estamos no Caminho do Céu, um dos lugares mais visitados pelos apaixonados por trilhas. Paramos no Mirante das Importadas. O lugar é muito procurado por quem curte trilhas radicais de motocicletas. E tem esse nome por conta da dificuldade do caminho. Dizem que só as motos importadas conseguem chegar ao fim. Continuamos no Caminho do Céu e o trecho dá uma complicada. O 4x4 das picapes entra em ação. E olha aí o Renato Perotti dando as instruções aos pilotos. Uma, duas, tudo à direita, tudo à direita, tudo à direita. Total direito. E aí meninas, como é que está a emoção? Deu emoção ali ou não? Muita, muita emoção. Foi bem legal, né filha? Foi muito emocionante. Vocês já tinham feito trilhas assim ou não? Já, a gente já comprou o gelapão já. Então já estão experientes, né? Visual compensa, né? Muito, é lindo demais. Tem que ter confiança no piloto, né? Ah, com certeza a gente tem. Bom trabalho pra vocês, hein? Começamos a descida pelo Vale da Babilônia. O lugar que impressiona pela sua imponência. As picapes ficam pequenininhas na paisagem. Nosso destino agora é muito aguardado pelos viajantes. Foi no nosso caminho agora o merecido almoço, né? Tá todo mundo esperando aqui a pousada da Wanda. É o restaurante da Wanda, a pousada da Wanda e é um lugar legal. Os caminhonetes estão todas já chegando aqui, ó, manobrando a gente onde vai e lota tudo, né? Também 27 caminhonetes. Não é todo dia que a Serra da Canastra vê, não. É muito legal. Então vamos lá ao merecido almoço. E pra quem tá passeando pela Serra da Canastra, uma boa dica de onde comer. Pousada e restaurante da Wanda, pensa numa comidinha mineira especial, gente. Super, super, super saborosa e tem um bolinho maravilhoso também. Eu amei. Então fica a dica, anota aí. O lugar é super simples, muito simples, mas de um acolhimento maravilhoso. O cara nem fala, nem pêstico, só come. Deus o livre, hein, cara? Muito bom. Turma abastecida, hora de voltar às picadas. E olha o cenário, estamos de volta ao Vale da Babilônia. Passamos também pela Serra Calçada. O lugar é muito procurado pelos amantes do off-road e recebeu esse calçamento pelo perigo que era passar por aqui. Nosso segundo dia de expedição na Serra da Canastra estava chegando ao fim. E que dia especial! A nossa aventura na Serra da Canastra não terminou. No próximo episódio, você vai conhecer as incríveis cachoeiras desse lugar. Uma queijaria. E nos acompanhar por um passeio pelo mar de Minas Gerais.